Música Meu povinho queridinho do Brasil, a minha campanha tá vivo, o povo tá em delírio Nunca beijei tanta véia, tanto véio, tanto menino, comendo buchada de bode, rabada e o escambau E vamos simbora, de barco de solo de chuva, por esse Brasil afora Estamos vivendo um caldo social sem precedentes Confesso que tô com inveja de tanto político corrupto que tá se dando bem Inveja não, eu tô de cara, porque a coisa tá sinistra, mano O povo tá se lascando E você sabe, pra resolver essa parada, só o presidenciável bomba, João Plenário Vamos avançar, né? Viva o Brasil! Viva o Brasil!